O que é a Maria Braga? O que é? O que é? O que é a Maria Braga? Alexa, eu estou apaixonada. Você quer escutar a música Eu Estou Apaixonado? O Alessia, Alessia, eu faço para dar o similares. Eu estou apaixonada. O Alessia, Alessia, eu faço para dar o similares. O que foi? Eu estava conversando com o Alessia. Com quem? Conversando com o Alessia. E tu sabe conversar com ela? É. Sabe quem tu está parecendo? Projota. Do Big Brother. Projota? Sim, do Big Brother. Do Cabelo Branco. Cabelo Branco. Projota, o cantor. Ah, se laxa. Eu, é. Estou sentindo com ela, não. Tá, mulher. Todo dia. Tá, não. Tá, nega. Olha. Estou. Tá. Canta aí. Canta. Qualquer coisa. Canta. Um. Maria Mendonça. Canta. Dois. Três. Canta. Tá. Eita. Tá doendo. Tô sofrido. Tá como Projota. Tá diferente, olha. Aí falta de cita. Aí vai ser lá da parede. Opa, bebê. Que música é... Oxe. Moleque, quase tu botasse fogo no quarto, nega. Olha pra que menina. Tem uma bexiga. Ei Ei. Ô Projota! Vê só! AAAAAAAAAAAAAAAA... Me chama projota não! Me chama o projota não! Me chama o meu nome! E como é seu nome? O que? E como é seu nome? Para o Ink? Projota. Projota pelo time, ele tá atento. Ô Projota! eu tô abrindo o cheiro parece que eu fui tu fez uma tatuagem na bilola também não vem aí pra eu ver tá cheio de tatuagem ele na bilola, assim tu botou também e no edi e no oitinho esse é do pescoço agora, não foi amanhã é, coisa bonita olha, olha o 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 Tchau.